Música Outro destaque da 25ª Avaliação Nacional de Vinhos foi o troféu VITES 2017. Desde 1993, a ABE, Associação Brasileira de Enólogos, homenageia figuras que dedicam seu tempo, conhecimento e talento para a promoção e a valorização do vinho brasileiro. Neste ano, a entidade entregou o troféu VITES Amigo do Vinho 2017 para a sommelier internacional e jornalista Andréa Debon, editora da revista Bon Vivant, especializada no mundo do vinho. Ela também participa como jurada em degustações e concursos de vinhos no Brasil e no exterior, viajando para países produtores e com potencial enoturístico. O troféu VITES Destaque Enológico 2017 também foi entregue à enóloga Maria Regina Ferreto Flores, hoje diretora técnica da LNF latino-americana. Maria Regina foi professora no então Escola Agrotécnica Federal e enóloga-chefe da cooperativa vinícola Aurora, de 1984 a 1995. O programa Cá Entre Nós entrevistou Andréa Debon. Olá, amigos do programa Cá Entre Nós, voltando então do intervalo, agora estou com Andréa Debon. Andréa Debon é jornalista e acaba de receber o troféu VITES Amigo do Vinho, Amiga do Vinho. Andréa recebeu aqui na Avaliação Nacional de Vinhos. E a gente roubou um pouquinho o Andréa lá, o Burburinho, bastante gente, né Andréa? Bastante gente, sim. É sempre um evento muito, como é o maior evento e o mais importante evento de vinhos do Brasil e um dos grandes eventos de vinhos do mundo, é sempre muito concorrido e sempre é o momento de nós reencontrarmos todas as pessoas que são envolvidas com o mundo do vinho brasileiro. E é muito legal porque a Andréa já tem uma história também como sócio-diretora da revista Bon Vivant, uma revista que nós que apreciamos o vinho, somos enólogos, enófilos e sommeliers que estão aqui presentes. Eu sou uma enófila, quer dizer, eu sou apreciadora, não tenho a formação. Mas a Andréa realmente, digamos assim, ela impulsionou muito o vinho aqui em Bento, né? Através do seu trabalho como jornalista. Eu queria que me falasse um pouquinho de como é que foi no começo da revista e há quanto tempo tem a revista Bon Vivant. Então, na verdade, eu sou jornalista e editora, mas eu tenho mais duas colegas que trabalham na publicação. A revista agora em dezembro de 2017, ela completa 20 anos, mas ela está conosco desde 2004. Antes ela pertencia a um enólogo muito importante e também muito importante para a história do vinho e do espumante, principalmente brasileiro, que é a Adolfo Lona. Antes ela era Dodolfo Lona. E nós, em 2004, adquirimos o título, né? Mas eu trabalhava, na época, numa outra empresa, chamada Editora Novo Ciclo. E desde 2015, eu e mais duas colegas, nós adquirimos o título para trabalhar e focar mesmo no vinho brasileiro e impulsionar os pequenos produtores e as riquezas que o vinho brasileiro e o vinho local podem proporcionar às pessoas e as experiências todas. Tu és natural aqui de Bento? Não, eu sou de Flores da Cunha. Na verdade, a sede da revista é em Flores da Cunha hoje, né? Quando ela pertencia ao Adolfo Lona, era em Garibaldi. Hoje a sede é em Flores da Cunha. Nós estamos falando de um roteiro de vinhos, realmente, né? Flores da Cunha, Farroupilha, Pedro Gonçalves, Garibaldi. Cada uma dessas cidades tem a sua particularidade, tem um roteiro direcionado a vinhos, a gastronomia e Flores da Cunha também. Nós estamos com uma rota chamada Altos Montes e não só Altos Montes, mas tem outras pequenas vinícolas que não pertencem ao roteiro, mas que valem muito a pena para conhecer. Eu queria que tu me falasse um pouquinho mais até do perfil de Flores da Cunha, até para o nosso telespectador conhecer um pouquinho mais de como é a produção lá em Flores da Cunha. Hoje, Flores da Cunha e Bento Gonçalves, eles acabam ficando, um ano é Flores, um ano é Bento Gonçalves, como maior produtor de vinhos e também de uvas. Então, eles acabam ficando no topo, né? Intercalando entre um e outro. Flores da Cunha hoje tem mais de 100 vinícolas, com certeza, né? E lá nós temos uma rota chamada Altos Montes, que também tem indicação de procedência. E são vinícolas que a maioria delas tem associado aí no turismo também, e que trabalha tanto vinhos brancos, quanto tintos, quanto espumantes. É lá em Flores da Cunha que foram plantadas as primeiras mudas de uvas vitis vinífera, que era na antiga união de vinhos, né? E que hoje pertence ao grupo, à família Argenta, que é a vinícola Luiz da Argenta. Então, na propriedade hoje da vinícola Luiz da Argenta, que foram plantadas as primeiras vinhas vitiviníferas do Brasil. Com certeza, eu já visitei até a Luiz da Argenta e outras vinícolas de flores. E a Luiz da Argenta tem uma peculiaridade especial, porque é ali que acontece também muitos casamentos, né? Tem muita gente casando em vinícolas, e Flores da Cunha tem essa característica também, né? Também, também tem... A Luiz da Argenta é um espaço que pode se fazer casamentos externos, no vinhedo. E hoje isso tá muito em alta, né? Mas não é só, tem outras vinícolas que também fazem casamentos. Tem a Monte Reale, Valdemir, tem a Vinícola Salvador, que também... Visitei várias delas. A Vinícola Via Piana, todas elas têm um espaço pra eventos e pra casamentos também. É muito legal que às vezes até junto aos tanques, junto aos barris, não só casamentos externos, mas também o interior da vinícola é aproveitado pra decoração de casamentos. Na verdade, quase dispensa muita decoração, né? Porque o ambiente já vai, tudo já decora, o próprio cenário natural já decora, ou o cenário da própria vinícola. Queria ver contigo também, qual é que é os projetos na Bom Vivã, o que que tu tá planejando ainda pra Bom Vivã nesse segundo semestre? Então, na verdade, nós estamos trabalhando hoje... O nosso objetivo sempre é valorizar o vinho brasileiro, sempre foi, né? E também o nosso grande... a nossa grande missão como publicação é fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais sobre vinhos. Toda edição nós temos uma grande degustação às cegas, que é feita por alguns especialistas convidados, e nós sempre organizamos um guia. Então, na edição que está circulando nesse bimestre, nós temos uma matéria especial sobre os vinhos Moscato, que acaba sendo um vinho que tem um pouco de preconceito, porque muitas pessoas relacionam com vinho de mesa, mas não. É um vinho muito... é um vinho vitisvinífera, hoje o mais plantado no Brasil, a uva mais plantada no Brasil, e que também dá origem aos vinhos Moscatéis, aos espumantes. Então, a gente fez um painel, fez toda uma reportagem explicando sobre os Moscatos, e trazendo para o apreciador um painel de vinhos Moscatos tranquilos, e um painel de vinhos Moscatéis. Então, com uma degustação às cegas, com pontuação, com preço médio no varejo da vinícola, né? E também temos uma degustação especial de vinhos Tanás, explicando um pouco sobre a variedade... Que começa a ganhar também espaço e notoriedade no nosso país, né? Porque os Tanás são normalmente uruguaios. Também, normalmente uruguaios. E aí nós percebemos que um dos melhores, também no nosso painel, é justamente de uma vinícola próxima ao Uruguai, que é a do Aguatambu. Então, um dos melhores Tanás é de lá, mas também nós tivemos um Taná de Caxias do Sul. Opa! Que também não tem muita tradição, né? Não se ouve falar muito nos vinhos de Caxias. Mas tem alguns bons projetos em Caxias do Sul, também relacionados a vinhos finos, que é muito bacana conhecer. Ah, vou querer conhecer. Eu já conheço a Aguatambu, da família Potter, né? É uma vinícola maravilhosa, realmente, no Pedrito. Fica bem pertinho do Uruguai. E agora também Caxias. Ó, uma dica aí interessante. Agora, quem sabe, se criando uma nova rota de vinhos, né? Isso. Caxias do Sul tem muita vinícola, né? É mais conhecida também pelos vinhos mais... Os vinhos de mesa, os vinhos um pouco mais simples, mas que não deixam de ser bons, né? Porque eles acabam sendo porta de entrada para os outros vinhos. Então, existem alguns projetos bacanas, interessantes, que estão surgindo em Caxias também. Então tá, foi um prazer, então, entrevistar a Andréia aqui, que foi surpreendida. A gente está mostrando as imagens dela surpreendida com esse prêmio especial aqui, como uma amiga do vinho. Então, os amigos do vinho, ficamos por aqui com o programa cá entre nós. E a gente volta semana que vem com mais entrevistas exclusivas e especiais só pra você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho